A capital de Sergipe protagonizou um verdadeiro espetáculo de fé pública. Nas avenidas e calçadões, uma multidão de fiéis participou da Via Sacra em uma das orlas mais belas do país. Além da beleza natural, as praças, quadras esportivas, calçadas, quiosques, restaurantes compõem um cenário exuberante. Há oito anos, a Via Sacra, na Orla Atalaia, movimenta a Igreja Católica de Aracaju. Uma multidão caminha, meditando e rezando as estações. Eu me sinto feliz que estou aqui, na casa de Deus, no caminho de Deus. É uma experiência muito boa, devido até mesmo as pessoas que não tinham conhecimento passaram a ter. E aí a gente vê a vitória. O padre Genivaldo está à frente do evento e vê crescer a cada ano a participação do povo. Tem como finalidade agregar o povo de Deus para que possamos participar e nos transplantar e rezar e orar e contemplar os acontecimentos derradeiros da vida de Cristo. Então é um momento de muito especial, de muita mística, de muita oração para todos nós. A Arquidiocese de Aracaju só tem a ganhar, enquanto caminha seguindo os passos na paixão do próprio Jesus, disse Dom João, que caminhou junto com o povo. Esse é o nosso grande desejo, a gente sempre se unir nos vários aspectos, principalmente nessa perspectiva de uma preparação para a Páscoa, vivenciando esse tempo quaresmal. A multidão dos fiéis que se fez presente na Via Sacra se prepara publicamente para a Semana Santa e nem se importava com as movimentações na rua. Todos queriam mesmo, era estar unidos ao crucificado. Agora é a hora de nossa morte. O que é o Pai, o Pai?